Eu tô aqui na Clínica Revital conversando um pouquinho com a Raquel sobre acne. Raquel, agora no verão, quem tem acne corre mais risco pelo fato de tomar sol? É, Rosana, o que acontece é assim. A acne, a gente sabe que quando a pessoa tem muita acne no rosto, querendo ou não, acaba mexendo, né, Rosana? Não tem como, é inevitável, né? Às vezes a pessoa tá com o rosto cheio de espinha, tem uma espinha amarelinha aqui e ali e tal, vai lá e aperta. Então, assim, o que acontece, na verdade? Se a pessoa aperta essa espinha, ela fica mais vulnerável, a pele fica mais vulnerável. Então, qualquer sol que ela venha a tomar, né, se ela tiver uma tendência mancha, com certeza, Rosana, corre o risco de manchar a pele sim, né? E a gente sempre fala que, às vezes, né, a gente fala, é adolescente, é uma fase, vai passar, vai melhorar. E assim, acaba até meio que deixando de lado esse tratamento. E, na verdade, é muito importante tratar quando a pessoa está com acne. Por quê? Pra evitar que tenha, depois que todo esse processo passar, a pessoa fique com mancha. Entendi. A pessoa fique com marcas de expressão. Porque, às vezes, o que acontece? Onde teve espinha, fica aquele buraquinho na pele, né? E hoje, aqui na clínica, a gente tem, assim, tratamento pra controle da acne. Então, por exemplo, a pessoa tem bastante espinha. Qual é uma das recomendações? Primeiro, limpa a pele. Limpeza de pele. Limpeza de pele. Independente de qualquer tratamento. A pessoa que tem muita acne, significa que ela tem muito cravo. Então, ela tem que fazer uma limpeza de pele todo mês. Conforme a gente vai limpando essa pele, vai tirando esse cravo, consequentemente, vai reduzindo essas espinhas. Ele não vai inflamar também. Não vai inflamar. Então, o ideal sempre, das primeiras recomendações, tá com acne, tem a pele com muito cravo, faz uma limpeza de pele todo mês. Depois que faz todo mês, já vai começar a passar, né? A cada dois, três, até quatro meses. Tá. O que a gente faz pra controlar, vamos falar assim, pra ajudar a secar essas espinhas, né? É a luz pulsada, que ela tem um controle muito bom, né, Rosana? Ela trata a acne mesmo. Pode ser feito no verão, o tratamento com luz pulsada? Pode ser feito no verão, tá? Pra acne. Pra acne e pra depilação. Pra mancha, a gente já não usa tanto no verão. Tá. Então, a gente faz a luz pulsada, a gente faz o laser de baixa potência, que ele tem um efeito bactericida. Então, ele consegue matar as bactérias da espinha, ele consegue secar a espinha, né? E consegue também cicatrizar e, além de tudo, prevenir essa mancha. Então, a gente sempre fala. E não é só adolescente, Rosana. Isso é muito interessante. Ai, muitos adultos têm acne, né? Tem muitos adultos que têm acne, às vezes é por algum problema hormonal, né? Ou mesmo o próprio, vamos falar assim, metabolismo. A pessoa acaba tendo espinha fora da adolescência. Sim, sim, sim. E assim, lógico, né, Rosana? Pra quem acabou deixando passar, acabou não cuidando, esquecendo, né? E ficou com as marcas da espinha, a gente também tem uns tratamentos bem bacanas, tá? Que é a radiofrequência. Ah, tira, trata a manchinha da espinha? A mancha não, a marca. A marca. A marca. Por quê? Porque ela faz a formação do colágeno naquela região, tá? O derma roller, que é o microagulhamento. Então, o que acontece? Nesse microagulhamento, sim, Rosana, eu vou tratar a questão da marca e também da espinha. Ah. Da mancha. Ah, tá. Porque ali a gente coloca os ácidos próprios pro clareamento. Pra clarear essa mancha. Isso. Muito bom. E também, assim, tem também a luz pulsada, que daí é pra mancha, não é mais pro tratamento de controle, a acne. Aham. E futuramente a carboxterapia. Ou seja, hoje, felizmente, existe sim tratamento pra acne. Existe sim o tratamento preventivo e também o tratamento pra quem já tá lá com a marquinha, com a manchinha, né? Isso, Rosana, a gente tem, sim. Aqui na clínica Revital, o primeiro passo é você fazer uma avaliação, dá uma ligadinha, 3421-7411. A Revital fica na Vila Resende, na Manuel Conceição, próximo ao Hospital Desflanecedores de Cana. Tem outros tratamentos aqui também, né? Tem, lembrando da criolipólise, né, Rosana? Ah, é a criolipólise que tá fazendo o maior sucesso. Maior sucesso. Durante três meses você fica eliminando gordura, perdendo barriga, é tudo, né? Tudo, Rosana. Ai, que delícia. Vale a pena conferir. Tchau. 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 Tchau.